É todos? Vai saindo. Esse aqui a gente chama de larva migrança. E se deixar, ele vai que não me conta. Estava machucado, é isso? A mosquinha vem, vou tirar um pouco. Queima esse negócio aí, né? É o anestésico, ele é alcoólico, né? Que a gente chama. Vem aí no cantinho da unha. Não, vai sair tudinho. Calma. Vai sair tudo, tá? Sem agressão, sem judiar. Ela tá saindo aqui também, já, onde você falou. Pedro, dá licença, a mãe tá trabalhando, tá bom? Tá licença. Tá licença. Tá licença. Tá licença. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tem um aqui ainda, ó. Vou pegar mais, tá? Tudo bem? Tá vendo, cara? Uhum. Tá vendo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.